A partir deste momento, comece uma nova página na história do reggae no Brasil. Conheça agora! Todo o Poder de Sol, todo o Poder de Sol, a nova, a nova, a radeola Planetinha do Sol, a gaiarra da cidade. Você está totalmente ligado na Planetinha do Sol, Planetinha do Sol. Quando toca, é impossível ficar parado. Pode falar, falou! Eu só fiz o sol, a gaiar da cidade. Eu só fiz o sol, a gaiar da cidade. Eu só fiz o sol, a gaiar da cidade. Eu só fiz o sol. Eu só fiz o sol, a gaiar da cidade. Eu só fiz o sol. E aí Entre o céu e a terra, você tem a radiola planetinha do som, a gaiada da cidade, a gaiada da cidade. Entre o céu e a terra, você tem a radiola planetinha do som, a gaiada da cidade. Entre o céu e a terra, você tem a radiola planetinha do som, a gaiada da cidade. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra.